Gabriel, o que é isso na sua mão? Um pedaço de bubu? Você não conhece cana, João? Não, para o que que é isso? Para fazer açúcar, rapadura, álcool, cachaça, etc. Mas eu gosto de chupar. Quer um pedaço para experimentar? Sim, eu aceito. Mas não vai engolir o bagaço. Professora, de onde veio a cana-de-açúcar? Você não conhece a história da cana-de-açúcar no Brasil colonial? Então, eu vou contar para vocês. Tudo começou com a vinda de Martim Afonso de Souza, que trouxe as primeiras mudas de cana para o Brasil, que vieram da Ilha da Madeira sendo plantadas em Pernambuco, Bahia e na estrada de São Paulo, na cidade de São Vicente. Mas onde fica a Ilha da Madeira? Na Europa, em Portugal. Mas conforme eu estava falando, foi em São Vicente que surgiu o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil. Professora, quem trabalhava no engenho? Eram os escravos negros africanos, comprados apenas portugueses. E como eles vieram ao Brasil? Vinham da África de Navio, chamado Navio Negreiro, onde não tinha higiene, muitos morriam e eram jogados ao mar. E onde os escravos moravam? Na Censala. Da perto da Casa Grande, que era a casa do Senhor do Engenho. Mas quanto tempo a cana demorava para crescer? De 12 a 18 meses, dependendo do tipo de cana. E graças a cana de açúcar, o nosso Brasil é conhecido no exterior, pois até hoje temos as exportações de seus derivados para todo mundo. Comecem a guardar os materiais, que a aula já vai terminar. Amanhã continuaremos com esse assunto. Professora, amanhã você vai começar a falar sobre as queimadas de cana? Claro que sim! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.